Oi lindezas, hoje é dia de resenha nesse canal e uma resenha diferente que eu estou ensaiando há muito tempo pra fazer que é sobre a prancha que eu uso nos meus cabelinhos, vocês sabem que eu sempre seco os cabelos e dou uma modeladinha com uma prancha pra você que chegou aqui porque tá procurando dicas de produtos ou tá querendo saber se essa prancha da grama é boa muito prazer, meu nome é Thaís Rezende, eu estou aqui no Youtube mas também estou lá no Instagram com este arroba aqui lembra de conferir lá, eu tô sempre buscando novidades no mundo da beleza pra compartilhar com vocês hoje o nosso assunto é prancha, essa prancha é da gama Italy, essa prancha eu comprei tem um ano e meio mais ou menos eu estava na Hair Brasil do ano passado, era um dos lançamentos, é a Gama Professional da Keration Keration Protein mais Gentle Head ela é uma tecnologia que eles reforçaram muito lá na apresentação que tem microglite, que seria uma tecnologia com protetor da queratina natural do cabelo então pra quem tem um cabelo fininho como o meu, a gente tá sempre muito preocupado em usar produtos que não vão danificar esse fio então eu comprei, confesso, comprei primeiro porque eu achei ela muito bonita então aqui está a minha prancha, que eu tô mostrando pra vocês, ela tá ligada na tomada então aqui ó, os detalhes dela ela é bem comprida, olha só e ela vem com este, com essa trava de segurança aqui ó, então tem gente, às vezes até minhas filhas foram usar ai mãe, como que abre essa prancha? então aqui ó, a trava de segurança, você vai, ai ela abre, ela abre nesse tanto, ó, vejam e ela tem esse botão liga e desliga a linha Keration da Gama tem outros dois modelos de prancha uma que vem com o LED falando da temperatura, esse aqui não esse aqui é um modelo intermediário que tem apenas o botão liga e desliga então que você vê a LED assim, está ligada, porque eu deixei ali, que depois eu vou mostrar pra vocês eu usando a prancha é uma prancha bem leve, tá? bem fácil o manuseio dela, eu gostei muito do manuseio dela acho interessante essa função dela ficar fechadinha na hora de guardar é bem, bem legal isso então ela é leve, ela é alto bivolt, ou seja, ela vai funcionar 220 ou nos 110 de boa e quando você liga, ela já começa a esquentar e ela esquenta numa temperatura que chega a 230 graus Celsius e você vê, como não tem um painel de LED, ela já chega nessa temperatura, tá? sobre o tipo de tecnologia aqui, eu não vou pôr a mão, gente, porque tá muito quente eu quero mostrar pra vocês aqui por dentro, ela tem a prancha mesmo, né? de cerâmica com íons que eles falam aqui cerâmica e íon e ela tem um aquecimento muito rápido então você colocou na tomada, ligou aqui eu já deixo inclusive a minha ligada, eu já ligo direto e rapidinho ela esquenta o cabo dela, que eu achei muito bacana, é isso aqui, ó 360 de rotação, ou seja, não vai ficar embolando o fio tem 2,40m, o que é muito bom principalmente pra quem for utilizar fazendo em outra pessoa eu faço nas minhas filhas, eventualmente, né? então é bem bacana isso também com relação ao aquecimento, gente, você vai conseguir pegar a prancha só até aqui nessa parte daqui pra frente, ela já tá quente, ela está pelando e você não vai conseguir pegar tá? esse é um ponto bem negativo a respeito da prancha eu gosto muito dessa prancha mas aqui, ó, realmente tá pelando e não dá pra pegar tá certo? quando você vai usar o meu cabelo é um cabelo fácil de modelar então eu acredito que isso talvez vai complicar pra quem tem o cabelo que vai precisar daquele né, de pegar aqui pra pegar com mais força então, ó, vocês viram? acho que deu até pra sair a fumacinha aí, né? no vídeo então, olha eu pego aqui bem na pontinha mesmo assim aqui tá um pouquinho quente é um dos defeitos da prancha pra mim é uma prancha que dá também pra fazer pra você modelar o cabelo aí eu venho e faço assim então deixa eu pegar aqui direitinho pra vocês verem como que é então ó vou girando e vou fazendo o cacho do jeito que eu quiser acontece que eu tenho habilidade né, eu já treinei bastante tempo pra quem não tem habilidade não vai ser uma prancha fácil pra tá fazendo cachos porque realmente pegar aqui é impossível tá muito, muito, muito quente tá? então pra quem tem habilidade vai encostar só aqui ou se você tiver uma luva sabe aquelas luvas que as cabeleireiras utilizam aí você vai tá pegando aqui a temperatura é ótima dá pra modelar bem o cabelo ó, vocês veem ficou bem o cacho que eu fiz aqui ó, vou fazer do outro lado que esse cabelo já foi escovado já tá pranchado né ó ó olha só então só pra vocês verem que realmente ela dá pra alisar e dá pra fazer o cacho então agora eu vou alisar ó tá saindo fumacinha porque ela tá bem quente algumas pessoas eu vi alguns vídeos de pessoas relatando que ela puxa o fio no meu caso não puxou tá? eu não lembro porque também já tem mais de um ano que eu tô usando eu não lembro se no começo ela agarrava no cabelo confesso, não lembro hoje em dia tem um ano e meio que a única prancha que eu tenho que eu uso é essa ela não agarra o meu cabelo ele não quebra o fio do meu cabelo mas isso é muito particular não dá pra gente falar só que é o produto que quebra ou não o fio dependendo de como está o fio do seu cabelo se o seu cabelo tá hidratado se você usa produto antitérmico né se você realmente tá sempre cuidando do fio desse cabelo no meu caso particularmente não quebrou o fio do cabelo eu mantenho esse cabelo muito hidratado até porque vocês veem aqui ó é um cabelo fininho que eu faço química nele então eu tenho que cuidar desse cabelo mas vejam que ele está saudável não tem nenhum problema de quebra tá certo? pra mim o grande inconveniente dessa prancha realmente é essa parte aqui que esquenta muito pra quem tem um cabelo muito cacheado ou né que tem um frizz muito forte ela vai ter mais dificuldade de chegar isso perto da raiz sem ter que colocar a outra mão aqui pra ajudar isso vai ser um ponto bem bem negativo mesmo tá de modo geral é uma prancha que eu gosto é o preço dela quando eu comprei era lançamento dentro da Beauty Fair era um preço mais em conta então eu paguei 120 reais mas hoje se não me engano ela está na faixa de 160 reais tá mas das pranchas boas e profissionais ela ainda é uma das relativamente em conta eu paguei um preço realmente muito bom não chegou a 120 acho que foi 119,90 tá que eu paguei nessa prancha é é isso né é uma prancha que eu gosto é a única que eu tenho eu continuo utilizando acho que foi uma boa relação custo-benefício pelo valor que eu paguei mas realmente é pra quem precisa tá vendo a temperatura ela não tem a LED o LED aqui que vai te informar a temperatura com relação a essa parte aqui é uma parte muito quente tá certo ela tem um design muito, muito bonito que foi o que me chamou atenção e que fez eu comprar essa prancha ela tem o selo de segurança do Inmetro que é atrás tá aqui o selo de qualidade da gama né que na verdade eu comprei no stand da gama né então não tinha como ter erro falar que era algum tipo de pirataria falsificação esse tipo de coisa tá mas é uma prancha que eu gosto ela me atende mas eu acredito pra algumas pessoas ela não vai ser a prancha ideal eu não sei se ela é uma prancha ideal por exemplo pra fazer uma progressiva no cabelo eu acredito que tenham outras bem melhores pra essa pra essa finalidade então e você você também usa algum tipo de modelador de cabelo uma prancha né uma chapinha dessa daqui pra tá modelando seu cabelo pra diminuir o frizz você tem algum outro modelo que você acha bacana que você goste me diga aqui nos comentários gostou desse tipo de vídeo me fala também lembrando que eu também estou no blog muitodiva.com.br estou no instagram o arroba tá aqui embaixo pra você me seguir lembre-se de ativar as notificações se você ainda não é inscrito nesse canal se inscreva aqui faça seu comentário diga se gostou se não gostou me conta aí embaixo enfim espero que vocês tenham gostado do vídeo até o próximo